Ah, falante. Lavinia, o que que o Celso não pode falar na sua orelha no momento que vocês estão fazendo amor que te deixa broxa? Eu tenho uma fofoca, mas só vou te contar amanhã. Muito boa, muito boa. Você sabe que é melhor... A gente é curioso, né, cara? A gente é curioso, isso é... Cara, quem enlouqueceu uma mulher? Você quem enlouqueceu uma mulher ou geminiano? Você chega no ouvido na hora que a pessoa for dormir no geminiano e fala assim Puta, tenho um fofocão pra te contar, mas só vou te contar amanhã. E mantém a promessa, só conta amanhã. Vai enlouquecer o geminiano. É que nem querer transar com a mulher, querer transar com a sua gata, assistindo uma série, porra, quando acaba o bagulho, e ela quer continuar a ver, porque acaba a série bem na hora que, porra, que a pessoa vai matar a pessoa, pum! Aí você fala, agora vamos fazer amor? Não, agora não, deixa eu ver o próximo episódio. Tu fica vendo os episódios e não transa com a pessoa. Isso acontece muito. Não é verdade? Meu Deus. Não, eu vou te falar, esse binge-watching é algo que tem acabado com algumas transas, né? A pessoa fica muito animada pra ver a série. É, a pessoa não consegue se relacionar. É, a pessoa não consegue se relacionar oual? Não, eu vou te falar, isso vai collar. É, a pessoa não consegue se relacionar com as que são Construction.